Olá, eu sou Alain Vinícius e está começando mais um programa Checkmate, temporada Prefeitos e os Desafios de Gestão, uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, entrevistaremos alguns dos 167 prefeitos do Rio Grande do Norte. Em paralelo à entrevista, uma equipe vai fazer a checagem das informações em tempo real. Hoje, quem vai apresentar o programa Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo ao Checkmate, Ranieri. Muito obrigado, Alain. Para mim é um prazer e uma honra estar à frente do programa Checkmate. Vamos agora então conhecer quem será o nosso entrevistado de hoje. Emílio Júnior, como é mais conhecido, tem formação em Direito. Atualmente, está filiado ao Partido Liberal. Durante a administração dele, Macaíba recebeu o prêmio Banda e Cidades Excelentes no Pilar Governança, Eficiência e Transparência para Cidades com até 100 mil habitantes. De acordo com a pesquisa do Instituto, agora sei. 60% dos macaibenses aprovam a atual gestão do prefeito. Emílio Júnior, prefeito da cidade de Macaíba, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco no Checkmate. Eu que agradeço o convite feito por vocês e é uma satisfação estarmos aqui nesse programa que tem uma grande relevância para todo o povo potiguar. Pois é, e para me ajudar a entrevistar nosso convidado, teremos a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. São eles Vitória Nascimento, Dimitri Campos, Camila Pinto e Alain Vinícius. Todos fazem o curso de jornalismo. Prefeito, vamos começar nossa conversa falando da conjuntura política, estadual e nacional. O senhor é filiado ao PL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro, que está encerrando aí o mandato. Ele que saiu derrotado das eleições de outubro. O senhor acredita que vai ter dificuldades para administrar contando com o recurso do governo federal, já que o Brasil estará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT? Acho pouco provável, até porque assim, independentemente de questão partidária ou não, o gestor, seja ele na esfera municipal, estadual, nacional, ele tem sempre que observar a população de suas cidades, estados do Brasil como um todo. Então acho pouquíssimo provável isso acontecer. E não somente pelo fato de eu ter tomado uma posição de neutralidade com relação à questão de presidente. Mas eu acho que essas questões aqui partidárias, elas devem ficar inclusive em segundo plano, uma vez que o bem maior é a população, a coletividade. E a gente deve manter sempre esse foco. Isso eu mantenho e com certeza o atual presidente, o presidente eleito, com certeza ele também focará nessa questão, assim como também a nossa governadora que tem feito isso ao longo do seu primeiro mandato, com certeza fará também no segundo mandato. Então com relação a isso aí eu não vejo dificuldade nenhuma. Já por outro lado, o senhor está se encaminhando para a metade da sua gestão como prefeito com o presidente do mesmo partido que o senhor. Isso ajudou? Trouxe recursos para a cidade de Macaíba, para grandes obras? Olha, com relação à questão partidária, como eu falei, eu acredito que isso aí foi indiferente. Nós tivemos aqui um bom acesso, uma boa relação com o governo federal nos dois primeiros anos aqui do meu mandato. Então assim, a gente não tem aqui do que reclamar nesse quesito. Tivemos também aqui um apoio maciço do nosso deputado federal, o João Maia, que é o deputado presidente do nosso partido aqui a nível estadual, assim como também o apoio de outros colegas parlamentares que mandaram emendas para o nosso município. Então assim, a gente teve uma boa relação com todos, independentemente do partido. Porque essa questão partidária, se a gente foca no partido e não na coletividade das pessoas, a gente erra. E a gente não pode errar. A gente tem que administrar para o povo, para a população. Então a questão partidária, ela, para mim, ela não que não seja importante. É sim, é fundamental. Mas a população sempre em primeiro lugar. O povo tem que estar sempre no alto, no topo. Então é para o povo que a gente tem que trabalhar independentemente de lado, partidário, de cor partidária. O meu partido, a minha cor, é a população acaibense. Tá ok, prefeito. Vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita pela Vitória Nascimento. É uma das principais solicitações da comunidade, é sobre o pavilhamento e asfalto da cidade. Como o senhor tem feito isso na sua gestão? Olha, pavimentação asfáltica é algo que até então era pouco visto na cidade de Macaíba. Mesmo nós tendo a quinta maior população do estado, a quinta maior economia, fazendo parte da região metropolitana, mas Macaíba ainda estava, digamos, com características mais aqui de uma cidade pouco desenvolvida. Então, ao assumir a gestão, nós focamos muito nessa questão aqui de pavimentação. E a pavimentação asfalto foi um grande divisor de águas aqui em nossa gestão, mesmo em pouco tempo de trabalho. Nós conseguimos já pavimentar 19 ruas, entre ruas e avenidas. Todas as ruas e avenidas da cidade, do centro, estão recapeadas, estão sendo assaltadas. Agora, em dezembro, neste mês de dezembro, nós estamos aqui dando ordem de serviço de mais duas importantes ruas, que é a Rua Nova e a Rua Principal do Conjunto Tavares de Lira, que vão ganhar aqui asfalto novo, assim como também uma grande pavimentação asfáltica na zona rural do nosso município. Nós já asfaltamos o povoado, a comunidade quilombola de Capoeiras, e estamos fazendo a interligação também asfáltica de Capoeiras até o distrito de Traíras. Pavimentação essa, que é um grande sonho da população, não somente daquela região, mas de toda a cidade, porque é um divisor de águas para o desenvolvimento de toda aquela região. Vamos a mais uma pergunta, agora feita por Dimitri Campos, do curso de Jornalismo. Prefeito Capoeiras é considerada a maior comunidade quilombola do Estado. O que a sua gestão tem feito para preservá-la? Olha, além da questão dos investimentos em infraestrutura, a parte cultural também é algo que é fundamental e a gente tem trabalhado nisso aí. E como eu já falei agora há pouco, respondendo aqui a pergunta anterior, o asfalto do centro de Capoeiras já está todo pronto. Estamos fazendo a interligação asfáltica que liga a comunidade de Capoeiras ao distrito de Traíras, que é o maior distrito rural do nosso município. Então toda a região vai estar aqui asfaltada. Já está sendo, nos próximos dias aqui a gente já está finalizando isso aí. Além disso, nós já reformamos aqui o posto de saúde, nós já colocamos para funcionar, inclusive, a gente dobrou o atendimento médico lá, que antes era um dia por semana, hoje aqui nós temos dois. Só para você ter uma ideia, quando a gente assumiu a gestão, não tinha um atendimento odontológico naquela comunidade. Então nós trouxemos de volta o atendimento odontológico para aquela população. Assim como também estamos trabalhando e vamos reformar o ano que vem e ampliar a Escola Santa Luzia, Escola de Ensino Fundamental daquela comunidade. Assim como também já reformamos, já entregamos a quadra poliesportiva totalmente reformada, telada para aquela comunidade. Estamos também fomentando a parte cultural, como por exemplo, nós fizemos aqui o São João na comunidade, onde a gente pôde proporcionar não somente a questão das esquadrilhas juninas, que lá inclusive tem um arraiar muito tradicional, que é o Capoeiras de Fusca, um dos bons, inclusive, da nossa cidade. E é de lá, da comunidade. Então a gente tem também investido nessa parte cultural, a gente tem movimentado a comunidade nesse sentido. E sem falar que Capoeiras é uma comunidade tradicional. Então a gente tem aqui incentivado a dança do pau furado, o zambê, como é conhecido por alguns, inclusive agora, na passagem da Consciência Negra, a audiência pública foi realizada, algumas ações que a própria comunidade, ela se organizou para fazer e conta aqui com o apoio maciço aqui da Prefeitura de Macaíba, para que justamente a gente possa ampliar ainda mais essas ações, não somente do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista de pertencimento, de fazer com que a gente jamais deixe a cultura, a tradição cair. E também, falando nesse quesito, é importante a gente lembrar que nós já fizemos na nossa gestão a entrega de material escolar, e isso também não foi somente Capoeiras, é claro, foi para toda a rede pública municipal de ensino. Material escolar completo, com fardamento, vai desde o tênis, calça, o short, a camisa, regata, a camisa de manga, a meia, o kit escolar, que vem bolsa, vem cadernos, são três cadernos, o caderno de desenho, o caderno de matérias, vem lapiseira, lápis, caneta, coleção, régua, enfim, todo um kit completo, que foi entregue assim como também nós disponibilizamos lá o transporte para os alunos do IFRN, que antes, até então, não existia, e hoje existe saindo da comunidade de Capoeiras. E sem falar, e eu creio que os demais colegas aí talvez me perguntem, e eu vou responder, que nós temos hoje transporte para alunos universitários, que antes não tinha da gente assumir, hoje a gente tem a grata satisfação de termos já esse transporte funcionando. Então, assim, em pouco tempo a gente conseguiu fazer isso, já está funcionando, e a gente também tem outros projetos, outras ideias para que a gente possa fomentar ainda mais aquela tão querida comunidade. Que, inclusive, eu nasci próximo de lá. Minha mãe é nascida na comunidade de Riacho do Feijão, que é divisa, é colado com capoeiras. Meu pai na comunidade de Porteiras, que fica a um quilômetro e meio de lá, e eu nasci, me criei no distrito de Traíras, que fica a cinco quilômetros aproximadamente daquela região. Então, a gente tem uma atenção, um carinho especial, não somente por toda aquela população, mas por toda a Maquiaíba, é claro. Prefeito, quem faz a próxima pergunta é a estudante Camila Pinto, do curso de Jornalismo. Olá, Prefeito. A minha pergunta, ela está relacionada com a questão da agropecuária. Uma das suas propostas no plano de governo era a de fortalecer o desenvolvimento agropecuário em Macaíba. Como é que a Prefeitura tem atuado nesse sentido? Olha, Camila, não somente a questão da agropecuária, mas a questão da agricultura como um todo. Porque, assim, nós vivemos aqui, só para você ter uma ideia, Macaíba tem 512 quilômetros quadrados de extensão territorial. E tem uma área muito extensa, rural. Consequentemente, tem muitas atividades agrícolas que devem ser incentivadas pelo poder público. Então, a pecuária é uma delas. E essa questão da agricultura, nós temos também focado muito nesse quesito. Só para você ter uma ideia, nós ampliamos já o ano passado o programa Corte de Terra, que até então sempre existiu, assim, há mais de 20, 25 anos. Os últimos gestores faziam já esse programa, mas nunca teve tanta ênfase quanto nós demos agora na nossa gestão. Então, nós partimos aqui, por exemplo, de famílias que tinham duas horas de trator disponível para quatro horas, na maioria delas. Nós chegamos a quase 5 mil horas aradas, horas de trator que araram as terras dos nossos agricultores. Que isso aí, consequentemente, facilita o plantio da mandioca, o plantio do milho, o plantio do feijão, o plantio do capim para alimentar o gado. Então, todo esse contexto aí facilita com que o homem do campo, ele permaneça no campo e a gente evite o êxodo rural. Assim como também a questão dos pequenos criadores. A partir do momento que o município disponibiliza a vacina da febre fitose, que nós fazemos isso aí. Então, é uma ajuda a mais que o município dá para aquela população que precisa desse incentivo. Nós temos outros planos em mente. A gente ainda não conseguiu estartar, até porque é pouco tempo de gestão e a gente não vai conseguir, consequentemente, fazer tudo. Que planejamos, que gostaríamos, num curto espaço de tempo. Mas tem aqui uma questão do matadouro, que estamos aqui em análise. Nós temos aqui a perfuração de pequenos barreiros, que a gente está adquirindo, inclusive, uma máquina, uma rede escavadeira para que a gente possa fazer a limpeza desses taludes e até a construção de pequenos barreiros para que justamente a gente possa ofertar locais onde possa acumular água. E num período de seca, que não passarmos aperto com relação a esses animais, terem água para beber próximo das propriedades desses agricultores. que tudo que a gente puder fazer nesse quesito é uma ajuda fundamental para que a gente possa manter a cadeia produtiva ativa. Prefeito, o estudante Alain Vinícius vai fazer a próxima pergunta para o senhor. Oi, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez ao Checkmate. Vamos falar sobre pandemia. Como foi que a atual gestão do senhor fez, o que a atual gestão do senhor fez para combater a pandemia e promover também a campanha de vacinação para os atuais habitantes do município de Macaíba? Olha, Alain, a questão pandêmica foi algo que, assim, não só o Macaíba, o mundo inteiro, né, teve, assim, grandes dificuldades para poder aqui manter esse controle, na medida do possível, é claro. Mas Macaíba foi muito prudente, seguiu rigorosamente aqui as orientações dos órgãos de saúde pública, quanto desde o uso da máscara, desde a vacinação, desde o isolamento, quando foi necessário. E nós mobilizamos todas as nossas equipes de saúde e de toda a administração, porque não era somente a equipe de saúde. A equipe de saúde era os principais, foram grandes e bravos guerreiros. Para vocês terem uma ideia, tivemos momentos aqui de aflição, na iminência de faltar oxigênio na UPA. Nós temos uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Mas, graças a Deus, ao nosso esforço, não corríamos o risco iminente. Chegou perto, mas não chegamos aqui a colapsar. Aonde outros locais é que tiveram que tirar os pacientes, porque não tinha mais oxigênio. E a gente conseguiu, mesmo mediante as dificuldades, mesmo mediante aqui outros recursos, buscar alternativas e superamos essa dificuldade. Nós aumentamos a quantidade de médicos que atendiam naquela unidade, tanto no horário diurno quanto noturno, para que justamente pudéssemos dar aqui a vazão. Então, nós ampliamos a vacinação da zona urbana à zona rural. A vacinação também foi para os distritos e comunidades rurais. Não ficou centralizado no centro. Nós colocamos aqui a mídia, não somente de rede social, mas de carro de som, convocando, convidando as pessoas para a vacinação. Eu mesmo fiz questão de ser um dos primeiros aqui a ser vacinado. Quando chegou a minha idade, é claro, na época era por idade. Então, quando chegou a idade, fiz questão de divulgar e convidar, incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Assim como também a gente colocou aqui mutirões no final de semana, em feriados, para que justamente não perdêssemos um dia sequer de vacinação. E a gente continua também com os mesmos cuidados. Agora, inclusive com um pequeno aumento que tivemos, a gente já tem recomendado aqui o retorno do uso de máscara em locais fechados. E as secretarias, elas têm nos ajudado aqui a divulgar essas ações, para que justamente a gente possa minimizar os efeitos de um possível crescimento de contágio com a Covid-19. E a gente segue muito antenado, para que justamente a gente consiga controlar, na medida do possível, é claro, a pandemia no nosso município. Ok, prefeito. A gente vai precisar fazer uma pausa muito rápida, mas não saia daí. O Cheque Mate volta já. Estamos de volta no programa Cheque Mate, hoje recebendo o prefeito Emílio Júnior, da cidade de Macaíba. Prefeito, em 2021, um levantamento do IPEA apontou Macaíba como a sétima cidade mais violenta do país. Recentemente, dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais apontaram, no entanto, uma redução de 47% de crimes violentos e intencionais letais. Diante desse cenário, eu queria saber do senhor como é que a Prefeitura tem atuado no combate à criminalidade. Claro que isso é uma responsabilidade à segurança pública, às polícias, à investigação do governo do Estado, mas como é que a Prefeitura tem contribuído nesse processo? Olha, o nosso município, de fato, como você pôde relatar agora há pouco, tínhamos índices alarmantes de criminalidade. E foi um grande problema que, ao assumir a gestão, nós encontramos, nos deparamos, e o pior é que não tínhamos um projeto, nada, que viesse a falar a respeito de segurança pública. Então, a gente teve que partir tudo do zero. Mas, com um trabalho, com uma dedicação, nós começamos a fazer as ações, inclusive, por etapas, e mesmo, importante lembrar, que a segurança pública é um dever do Estado, responsabilidade de todos. E nós, enquanto município, temos que fazer a nossa parte. Mas, já de antemão, estivemos reunidos por várias vezes, o secretário de Segurança Pública, toda a sua cúpula, da CESED, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, que contamos com apoio importante também, fazermos justiça ao trabalho daqueles guerreiros, e com apoio da governadora do Estado, a gente começou a fazer a parceria. Parceria essa que vem desde o aumento aqui do efetivo policial, policial militar, assim como também o trabalho investigativo, um apoio, um reforço na Polícia Civil. E é tanto que essas ações têm resultado bons frutos. A gente já observou, já que a redução, no ano 2022, desses índices. E isso mostra, consequentemente, o trabalho, o empenho que nós tivemos aqui, de ir buscar, de correr, de fazer também a nossa parte. E, só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos já construir, está pronto, muito em breve, funcionando, a central de vídeo-monitoramento. Onde, nesta central, funcionará a central de espaço da M-Norte, que o CIOSP, Natal, vai colocar um braço dentro, lá, dessa central de vídeo-monitoramento. Então, as informações, elas chegarão em tempo real para as viaturas. A população vai ligar no 190, vai ser atendido em Macaíba, e de lá mesmo vai ser despachada a viatura para as ocorrências. Então, isso aí é algo muito importante para a nossa cidade. Sem falar que nós também estamos fazendo os levantamentos, sinalizando os levantamentos, para iniciarmos, estartarmos o concurso público para a Guarda Municipal. Que é um outro grande sonho da população marcaibense. E agora, no ano 2023, se Deus quiser, nós vamos ter esse sonho concretizado. E sem falar que também é iluminação de LED. A nossa gestão já iniciou. Nós já colocamos, nas principais ruas da nossa cidade, iluminação de LED. E no bairro, por exemplo, o IPE já está 100% LED. E nós vamos ampliando, mês a mês, essa colocação, essa mudança dessa iluminação, que reflete diretamente nos índices de criminalidade. Porque em uma rua, em um bairro mais iluminado, consequentemente, os meliantes, eles vão pensar duas vezes antes de agir, uma vez que a iluminação de qualidade vai inibir muito a ação aqui desses, que porventura pensam em cometer algum ato delituoso naquela região. E sem falar que agora, nos próximos dias, nós estamos esperando o governo do Estado, que foi um compromisso, mais um compromisso assumido com o nosso município, a chegada de duas delegacias. A delegacia da mulher, especializada em crimes contra a mulher, assim como também a delegacia de homicídios, que serão instaladas em nosso município. Assim como o aumento do efetivo já da delegacia que nós temos na cidade. Inclusive, nós temos um excelente delegado, Dr. Tony, que tem feito um brilhante trabalho à frente daquela delegacia e com esse apoio, esse reforço, com certeza, ampliará ainda mais aqui esse trabalho e também a chegada de uma nova viatura para a polícia militar. O governo do Estado já sinalizou, já se comprometeu e estamos aguardando aqui a chegada desses equipamentos para que justamente a gente possa lograr mais êxito e melhorar esses índices que mesmo que não estamos ainda no ideal. Ainda temos grandes problemas, mas comparado com o que era antes, a gente já conseguiu melhorar bastante isso aí. Ok, vamos seguir. Temos muitas perguntas e o tempo é curto. A próxima pergunta vai ser feita pela estudante Vitória Nascimento. No seu plano de governo existia uma proposta sobre diminuir as diferenças e distâncias entre a zona rural e urbana do município. Como isso está sendo feito e como será feito? Como é possível? Olha, Vitória, assim, essas questões das distâncias, a gente tem aqui duas óticas. A gente tem a primeira ótica do ponto de vista de infraestrutura, com relação às obras de infraestrutura. Porque na hora que a gente constrói estradas, vias, acessos e, na sua grande maioria, de asfalto, isso facilita o trânsito, o transporte. A gente fica de forma mais rápida. A chegada do cidadão que mora na zona rural, que vem até a zona urbana. E ele vai ter um transporte melhor, ele vai ter um acesso melhor. E também as ações que, na maioria das vezes, no passado, talvez até em outras cidades, eram vistos mais tão somente na zona urbana. E hoje a gente consegue equilibrar isso aí, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Nós temos ações em todos os quatro cantos das cidades, da zona urbana à zona rural. Seja ela na ação de infraestrutura, seja ela na ação de saúde, seja ela na ação de educação, de esporte, lazer, cultura. Então, assim, a gente fez com que não tivéssemos mais, digamos, a zona urbana é mais privilegiada do que a zona rural. A zona rural, ela hoje está sendo mais privilegiada da zona urbana. Não, de forma alguma. Nós temos tratado de forma igualitária. E as ações, elas têm conseguido chegar tanto na zona urbana quanto na zona rural. E isso me alegra demais. Porque em algumas situações, existem algumas discriminações. No passado existiu isso, em outras cidades existe isso aqui. Só que em nossa gestão, isso não existe. Então, a gente trata da mesma forma, tanto a zona urbana quanto a zona rural. E as ações têm chego nos quatro cantos da cidade. Vamos seguir. A próxima pergunta quem faz é Dimitri Campos. Prefeito, um dos destaques turísticos de Macaíba é o Museu Solar Ferreiro Torto, que teve várias obras de revitalização, além da inauguração da praça e da quadra poliesportiva. Qual é o projeto de Macaíba com turismo para atrair pessoas para o turismo em Macaíba? Olha, nesse caso aí, assim, nós temos aqui várias inaugurações de praças esportivas. Estamos, inclusive, agora em dezembro, este mês, inaugurando mais uma praça e quadra no bairro Ferreiro Torto. E também vamos reformar o solar do Ferreiro Torto, que fica no bairro Ferreiro Torto. E essa questão do turismo é fundamental fomentarmos a nossa cidade. Nós temos aqui uma cidade rica culturalmente, Macaíba é a terra de Alta de Sousa, Macaíba é a terra de Augusto Severo, de Tavares de Lira e de tantos outros homens e mulheres que fizeram história, não somente no Brasil, mas até no exterior. Só para vocês terem uma ideia, o único brasileiro com nome de rua fora do país é Augusto Severo. Ele tem nome de rua em Paris. Então, para nós é um motivo de grande orgulho. Inclusive, nós estamos trazendo os restos mortais de Augusto Severo para a nossa cidade, que estava até então no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista. Nós estamos aqui resgatando isso, trazendo, entregando de volta da terra onde ele nasceu. Então, isso é algo até então para alguns talvez não tenha tanto símbolo, mas para aqueles que não conhecem, que não são da cidade ou então que não têm amor pela cultura, pela história do nosso povo. Mas a nossa gestão, ela tem esse olhar e proporciona isso aí. Assim como também a gente na parte cultural, por exemplo, nós fizemos aqui um calendário muito cultural na cidade. E eu sei que o tempo é curto, não dá aqui para a gente adentrar ação por ação, mas eu cito aqui apenas o exemplo de um chamamento público que nós fizemos, que conseguimos contemplar mais de 30 artistas locais, que esses artistas se apresentaram no maior São João da história de Macaíba, que foi agora nesse ano 2022. Então, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos aqui oito noites de eventos na zona rural e mais sete noites de eventos na zona urbana. Então, nós conseguimos contemplar os artistas locais e grandes atrações regionais e nacionais, movimentando a cultura, movimentando o turismo, a economia local, porque todos, de uma maneira geral, que trabalham de forma direta e indiretamente, eles ganham com essas ações. Então, Macaíba hoje, ela vive um novo patamar na cultura, na história e no turismo. Vamos agora para mais uma pergunta, que será feita por Camila Pinto, do curso de Jornalismo. Então, prefeito, em relação ao comércio em Macaíba, ele é caracterizado principalmente pela prestação de serviços na área de construção, pela fabricação de móveis, confecção de peças de vestuário e acessórios. O que eu queria saber é como a prefeitura tem contribuído para que essas atividades de comércio, elas sejam bem-sucedidas no município? Olha, Macaíba tem o Centro Industrial Avançado, nós temos o Distrito Industrial de Macaíba. Nós trabalhamos para que justamente a gente possa tirar do papel, de uma vez por todas, a tão sonhada ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação. Nós temos aqui um projeto em andamento, que é, além de fortalecer o nosso Centro Industrial, fortalecer no quesito aqui de infraestrutura. Porque lá já existe, mas precisa melhorar a infraestrutura de lá. É tanto que nós estamos aqui em licitação aqui de uma grande avenida lá, para que justamente a gente possa melhorar o IV das pessoas que por lá transitam. E, consequentemente, melhorando a infraestrutura de lá, a gente vai conseguir atrair ainda mais indústrias para se instalar naquele local. Assim como também nós trabalhamos para montarmos o terceiro Distrito Industrial. Este, nas margens da Avenida Humberto Pessoa, que é a avenida que liga a BR-304 ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante. A avenida é essa, bem movimentada e que é de fácil acesso. Então, com certeza, as indústrias, o comércio e o serviço, eles vão ter o maior prazer de se instalarem lá. Só para vocês terem uma ideia, agora, no mês de dezembro, nós temos a instalação da empresa Atento. Atento, ela é do ramo de telemarketing e pretende gerar inicialmente 100 empregos. A perspectiva, nos próximos três meses, gerar 350, no caso 250 mais 100, que já está sendo gerado. E poderá chegar até mil vagas de emprego. Há algo muito importante para o nosso município, porque, hoje em dia, as pessoas já não querem a vara, não querem o peixe pronto, elas querem a vara para pescar. Então, para nós, enquanto gestor público, é fundamental, é muito importante termos ações voltadas para essa natureza para que, justamente, a gente possa fortalecer a indústria, o serviço e também o comércio. Essas ações aqui que eu falei agora há pouco, referente, por exemplo, ao São João, ao aniversário da cidade, que, inclusive, nós realizamos agora, dia 27 de outubro, no caso, a semana, a última semana de outubro, foi uma semana festiva em nossa cidade, assim como também nós teremos o Natal pelo segundo ano consecutivo, assim como estamos trabalhando para fazermos o Carnaval. Tudo isso aqui não fomenta, só aumenta a parte cultural, mas fomenta também o comércio e como fomenta o comércio em nossa cidade. Prefeito, antes da gente encerrar, rapidamente temos a pergunta de Alain Vinícius. Mesmo durante a pandemia, Macaíba conseguiu alguns bons resultados no relatório anual de 2021, entregue ao MEC, feito pelo Instituto Santos Dumont, na área da educação. Como o senhor tem feito na sua atual gestão para melhorar esses índices e como deixar esses índices cada vez mais elevados? Investimento. Não tem como obrarmos milagre a não ser investir em educação. Isso nós temos feito. É tanto que é importante a gente até fazer um comparativo rápido, só para vocês terem uma ideia. Quando assumimos a gestão, nós pegamos todas as 43 escolas sucateadas, todas, sem exceção. Então, nós começamos a fazer as reformas das escolas. Já conseguimos agora reformar, finalizando aqui o ano 2022, 18 escolas. E vamos ampliar, que a nossa meta é chegar em 2024 com 100% das nossas escolas reformadas e mantidas. Não é que é importante a gente também manter para não precisar fazer grandes reformas no futuro próximo. Então, essa é a nossa intenção e já estamos fazendo. Nós inauguramos dois CEMEIs, dois Centros Municipais de Educação Infantil. Um no distrito de Cajazeiras, ano rural, e outro no bairro do Campo das Mangueiras. Então, já colocamos em funcionamento. Para vocês terem uma ideia, na nossa gestão, esse ano, iniciou o ensino em tempo integral. Pela primeira vez em nosso município. Nunca antes, na história da nossa cidade, nós tínhamos tido essa modalidade de ensino. E foi na nossa gestão que fizemos isso. Vocês teriam outra ideia, um outro investimento que nós fizemos, e eu tenho muito orgulho de dizer que a gente investe de verdade nisso aí, é com relação à merenda escolar, o alimento que os alunos têm nas nossas escolas. Eu estive dois mandatos de vereador e eu estive presente, visitando, conversando, observando de perto esse trabalho, e me chocava em ver alunos comendo leite com biscoito e olhe lá quando tinha esse tipo de alimento lá. Então, a gente baniu o biscoito. Não tem no nosso cardápio mais biscoito. O leite ainda tem, mas o biscoito não tem. Mas, hoje, a gente tem aqui uma merda de qualidade. É arroz, é feijão, é frango, é carne. Então, assim, a gente tem uma alimentação de qualidade. Isso é muito bom. Sem falar na questão também do fardamento, como eu já disse. A gente tem um kit completo de fardamento escolar, demos um kit de material escolar completo. A bolsinha, inclusive, dos alunos do ensino infantil é linda. Vocês podiam ver lá, é muito bacana. O aluno vindo, puxando aqui a bolsinha, o carrinho, muito bacana. E sem falar que não é só a bolsa, o kit está lá, completo. E, além disso, nós demos aqui o kit Covid. É importante ter essa prevenção, esse cuidado. Além, também, da questão do transporte para os alunos universitários. Pela primeira vez na história de Macaíba, nós temos aqui transporte para alunos universitários. E não é só para a universidade, o FRN, não. Vamos para todas as universidades aqui da capital. Além do transporte para os alunos do IFRN, dos IFRN. Além do central, a gente atende também de São Gonçalo do Amaranta. A gente atende também o de São Paulo do Potengi com os alunos de Macaíba. Nós também disponibilizamos transporte para os alunos da Escola Agrícola de Jundiaí. Então, nós temos aqui o carro que sai do centro, outro que vem da zona rural. Também tem o atendimento aos alunos da Escola Agrícola de Jundiaí. E sem falar também, essa questão do transporte, que é fundamental e é algo histórico na nossa cidade. Nós também adquirimos 35 playgrounds. Para que justamente a gente possa dar uma qualidade de vida às nossas crianças no momento do intervalo, na hora da recriação e é um sucesso total. Todas as 35 escolas que eu me refiro, é de educação infantil e fundamental 1. Só não foram contempladas a de fundamental 2. Até porque os meninos são maiores, então era um outro equipamento que deveria ser adquirido. Mas a gente também projeta e planeja para que no ano seguinte a gente possa contemplar também estes outros que não tiveram ainda esse momento de contemplação com esse equipamento. O que é fundamental a gente ter aqui esse momento de lazer para essas crianças lá, que eles sentem prazer em vir para a escola. Eu tenho um relato dos pais aqui que o menino fica ansioso. Mãinha, já está na hora de ir para a escola? Mãinha, hoje não tem aula. Que triste, que pena. Mas amanhã tem. Então ele sente empolgação em ir estudar. E ele sabe que ele tem o horário de estudar e ele vai ter o horário também da parte lúdica, de brincar. Então isso aqui é muito bom para a gente poder aqui cada vez mais fomentar a vinda do estudante para a sala de aula. E um fato que a gente já consegue comprovar isso aí é o número nos nossos alunos. Nós crescemos em quase mil alunos de um ano para o outro. Então significa dizer que hoje a gente tem aqui uma expectativa de crescer ainda mais esses alunos porque eles veem a educação de Macaíba no trilho certo. E a gente vai continuar focado nisso aí porque não existe transformação que não seja através da educação. E como filho de professores eu não poderia fazer diferente. Em outro dado, antes de finalizar, que eu sei que o tempo já está acabando, mas nós conseguimos promover, dar progressão a 255 professores que tinham letras, quando a gente assumiu, a gente estava há seis anos aproximadamente atrasado e a gente conseguiu contemplá-los e a gente vem aqui de forma gradativa ampliando ainda mais além de pagarmos o piso nacional dos professores. Prefeito Emílio Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Cheque Mate. Eu que agradeço e estou à inteira disposição aqui de todos vocês. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer também aqui aos meus futuros colegas, estudantes do curso de comunicação social na UFRN e a você que esteve conosco ao longo dessa edição do programa Cheque Mate. A gente volta na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri